Você já ouviu falar no CREAS? É o Centro Especializado de Assistência Social que serve para atender os mais diversos tipos de violações de direitos. Na reportagem de Márcia Fernandes, você vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho de atendimento à população. Em todo o Brasil, existem mais de 2.600 CREAS, como este em Brasília. Eles estão em 96% dos municípios, com mais de 20 mil habitantes. Os centros de referência existem para atender muitas vezes pedidos de socorro de quem passa pelas mais variadas violações de direitos, como violência física ou sexual, abandono e trabalho infantil. Quem entra por aquela porta está à procura de acolhimento psicológico, assistência jurídica e social. Um apoio para seguir em frente. Foi o caso da transexual Carla Mel. Ela quer ser reconhecida pelo nome social, mas como o nome da mãe dela está registrado com grafia errada, não consegue dar continuidade ao processo. Para resolver a questão, ela procurou o CREAS. Sempre foi bem recebida. Hoje eu vim resolver o problema da minha questão da substituição de documentos pessoais. Os CREAS atendem principalmente pessoas que estão em maior risco de vulnerabilidade social, como LGBTs, indígenas, crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de rua. O trabalho é feito de forma integrada com outras esferas da sociedade, como a polícia, os hospitais e as escolas. Primeiro, ela vai ser escutada, atendida. A gente busca garantir uma escuta sem discriminação, sem intimidação, sem violência. Uma escuta que garanta um espaço protetivo para essa pessoa, para entender essa situação e tentar fazer com que ela acesse seus direitos socioassistenciais. Caso o município não tenha uma unidade especializada do CREAS, basta procurar o setor de assistência social na Prefeitura.